A gente aprende que não devemos nos envolver com políticas, não é? Mas este é um momento para eu e você, como cidadão de bem, trabalhadores, pagadores de impostos, que a gente reveja todos os candidatos que estão aí se preparando para começar a bater em nossa porta, pedindo o nosso voto, não é? Então é hora de eu e você puxarmos na memória o que estes candidatos fizeram no passado e que hoje eles vêm com várias histórias, verdadeiros contos da Disney para iludir a mim e a você. Então tome cuidado com as fantasias que muitos candidatos vão criar para tentar arrancar o meu e o seu voto nessa eleição atual. Então que a gente possa tomar um cuidado, valorizar o nosso voto enquanto cidadão, enquanto eleitor, porque agora todos os candidatos são bons, são legais, são idôneos. Então a gente precisa fazer a nossa lição de casa, puxar na memória os acontecimentos passados de todos os candidatos e por fim, somente por fim, chegarmos às nossas próprias conclusões daquele que melhor precisa e merece o meu e o seu voto. Então a gente precisa fazer a nossa lição de casa. Obrigado.